Na Sul-Americana e no Brasileiro, o Dorival Júnior tá bem com a torcida, Paulo do Vale? Tá bem, o torcedor óbvio que não gostou do desempenho do time ontem, né, achou abaixo até pela qualidade, né, ou não qualidade da equipe do Tolima, mas uma coisa chama atenção no São Paulo. O Tricolor tem uma série de jogos fora de casa, apenas um em casa, em sete, contando já desde o Ituano, esse jogo de ontem, né, contra a equipe do Tolima, o São Paulo só terá o Internacional pela frente em casa, depois tem mais uma sequência de jogos fora de casa, aí tem um duelo com o Vasco no Morumbi, depois ainda tem mais um jogo contra o Porto Cabejo fora de casa. Então o São Paulo, em nove jogos, fará apenas duas partidas jogando no Morumbi. Isso é uma coisa que, obviamente, acaba sendo um pouco ruim pra equipe. O Palmeiras!